O volume da produção de petróleo no Brasil em março deste ano cresceu 13,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a produção de gás natural em março deste ano também aumentou. 14,6% na comparação com março de 2014 e 0,3% na comparação com fevereiro deste ano. A produção total de petróleo e gás natural alcançou em março deste ano cerca de 3 milhões de barris diários, sendo cerca de 2,4 milhões de barris de petróleo e aproximadamente 95 milhões de metros cúbicos de gás natural. A ANP revela ainda que a produção do pré-sal em 46 poços foi de quase 673 mil barris por dia de petróleo e 25,5 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. De Brasília, Daniela Almeida.